Nayara passou dois meses juntando R$ 1.600 para comprar um smartphone. Em fevereiro deste ano, encontrou no Instagram o perfil da empresa MS Acessórios, no Rio de Janeiro, que vende celulares. O que me chamou a atenção, além dos valores, que eram bem em conta, eram as propagandas que os artistas faziam. Impressionada com as fotos de famosos que já tinham comprado pela rede social, ela fez o depósito. Até estranhou que fosse em nome de uma pessoa física e não em nome da loja, mas já era tarde. Eles sempre pediam prazos novos e era sempre uma desculpa diferente. Foi desculpa da greve dos caminhoneiros, desculpa da Copa do Mundo. Segundo eles, no Rio de Janeiro estava tendo muito assalto, então assaltaram cargas deles e, segundo eles, era por isso o atraso. Numa conversa pelo WhatsApp, um homem chamado Alan se identificou como o dono da empresa e disse que resolveria o problema. Eu peço que todos mantenham a calma. Eu sei que vocês já estão esgotados, estão extrapolados de tanta promessa, tanta promessa e nunca cumprimentam. Eu só peço que mantenham a calma. Nós vamos resolver todo mundo. Ninguém ficará no prejuízo. Cada centavo pago por cada um de vocês, todo mundo será resolvido e será reembolsado. A página oficial da empresa foi apagada do Instagram. Outra página foi criada somente por pessoas que compraram e não receberam os produtos e já tem mais de 1.500 seguidores em todo o país. Todos os números de telefone dos administradores da empresa estão desligados. O delegado que vai investigar o caso alerta sobre os riscos de comprar produtos desta forma. Os criminosos sabem que perfis de pessoas famosas ou de pessoas que detêm uma credibilidade no mercado, consequentemente ganham a confiança do mercado de consumo e as vendas são mais fáceis. Então o que eles estão fazendo? Eles estão clonando fotografias de terceiros, não tenham pressa para celebrar o negócio, procurem pesquisar o valor médio praticado em relação àquele produto que o consumidor tem interesse. Se estiver muito abaixo do valor praticado em mercado, é mais um ingrediente que deve chamar a atenção. Ele vai pedir apoio da Polícia Civil de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, na investigação do caso. Nós estaremos encaminhando esses autos para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, para que lá haja a continuação da investigação no sentido de localizar quem foi o responsável por essa retirada desses valores. Para quem ficou no prejuízo, fica a lição e o desejo de receber de volta o dinheiro que pagou. Se for por IG de Instagram, se for depósito em conta de pessoa física, não compre, não compre. E não acredite nos famosos, não acredite em tudo que as pessoas falam.